Ó, galera, pra quem não sabe aí, ó, eu e o Fabinho, a gente teve uma escola de música. Se a gente não tivesse parado com essa escola, a escola, na verdade, eu comecei com o Rogério e com o Moacir, na Marechal Tito aqui. E o Rodrigo, né? E o Rodrigo, o cara de passarinho. Isso foi, ó, em 97. Meu Deus! É, já estaríamos já com a... Ó, 97 é o ano de inauguração da EMT, velho. A gente ia ter o mesmo tempo que a EMT, que todo mundo conhece, a Escola de Música e Tecnologia. E nessa época aí, cada um tinha a sua sala. A gente teve uma época boa em 2002, eu acho, não sei se o Fabinho vai lembrar disso, que foi finalzinho de 2001 pra 2002, a gente acabou tocando com o Alvin, não o Alvin Os Esquilo, o Alvin Slayer. Muita gente não conhece, mas é do Osana Music. E nessa época aí, Fabinho, você lembra que cada sala tinha o seu computador, tinha a sua impressora. Computador gigante! O Leandro, tava todo mundo lá na escola. Era computador e aquecedor, né? Na verdade. É. Que parecia uma máquina de qualquer coisa, menos um computador. Não, aquilo ali esquentava demais, pelo amor de Deus. E, Neto, por que que eu tô tocando no assunto de escola? Porque a gente se trancava no quarto, cada um na sua sala. Quando a gente tinha contato com outro, é quando ia pra recepção. A gente se trancava, cada um na sua sala e ficava estudando. Na minha época, não tinha pele muda, não tinha nenhum tipo de proteção. Então, os caras até reclamavam, porque eu enfiava a mão na batera, o Fabinho enfiava o fone dele no ouvido lá e ficava tirando o CD o dia todo. Fala um pouquinho do seu processo de estudo, Fabinho. Como que foi que você ficava... Eu falei disso numa dica aí, dos cinco coelhos lá, de transcrever, de tocar de um outro. Fala um pouquinho pra galera aí. Essa semana, na segunda-feira, eu tive uma live com o Nato, né? O Nato... O Iacine. Marcos Nato? O Marcos Nato. A gente teve uma live na segunda-feira e a gente falou um pouco disso aí também, né? Porque a galera... Eu sempre fui muito transparente e sempre gosto de falar uma coisa, né? Eu não sou o senhor da razão, mas as coisas que eu acreditei, elas deram certo. Porque deram certo, eu prefiro falar aquilo que deu certo comigo, né? Então, quando as pessoas vêm e falam assim... Ô, Fábio, eu quero prender... Eu quero que você me dê aula aí de groove, mano. Não sei o quê e tal. Aí eu falo a real, eu falo assim, eu falo, mano, aula de groove não existe, cara. O que eu posso te mostrar são caminhos, entendeu? São coisas assim que eu fiz, que aí deram certo. Porque cada ser humano tem um jeito diferente de enxergar a música, cara. E eu fiz assim, esses dias mesmo, eu fiz uma linha de baixo. E aí a gente tem uma ideia de como pode ficar a bateria, a guitarra, tal, tudo. E aí eu joguei na net, a galera vai colocando, aí você percebe como é que as visões são totalmente diferentes. E cada coisa mais incrível que a outra, que a galera tem feito, né? E esse lance do disco, pra mim, foi muito importante. Porque eu tava falando isso com o Nato na segunda, que... A galera tirar um som, por exemplo, que eu gravei, né? Na verdade, se ele escutar do jeito certo, ele vai se dar muito bem. Se ele escutar do jeito errado, aí ele vai se lascar todinho. Essa é a verdade. Como é escutar do jeito certo? Escutar do jeito certo é você ouvir uma música como pesquisador. Pesquisador é chato. Então você escuta a música falando assim, pô, por que que o Batera tocou isso? Por que que ele colocou só a caixa? Por que que ele tá pondo a caixa no 1? Por que que ele fez aquilo? Ou por que que o baixista, o acorde é um dó maior? Por que que nesse dó maior ele tá usando esse intervalo, esse intervalo e esse intervalo? Pô, ah, porque a melodia tá em tal lugar. Então assim, olha o que que acontece. Você começa a ouvir as coisas como pesquisador e você observa tudo que tá ao seu redor. Então, você quando faz isso, por exemplo, se é um baixista que gravou o disco que você tá ouvindo, você é baixista, você é baterista, tecladista, independente do seu instrumento, né? Quando você tira o que o cara fez, tirar exatamente o que o cara fez, às vezes você tá reproduzindo uma faixa de um cara que tem anos de carreira. Só que ele pegou esses anos de carreira e ele colocou em uma faixa, porque é isso que a gente faz. Quando a gente vai gravar hoje qualquer coisa, a gente tá... Tá internizando a parada, né? Não, e a gente resume a nossa carreira e a nossa carreira tem a experiência, a sonoridade, o que que funciona, o que que não funciona. Por exemplo, eu como baixista. Ó, nessa aqui eu vou usar baixo de quatro cordas, eu vou usar um baixo passivo, eu vou usar um baixo de cinco cordas. Se eu for usar, independente do baixo, pra esse estilo musical, a minha postura de mão direita, ela vai ser aqui perto da ponte, vai ser perto do braço. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu não comecei hoje. Eu sei o que que dá certo, entendeu? Não é marra isso, entendeu? É assim, eu... Já passou bastante água debaixo dessa ponte. Então, assim, eu sei o que funciona. Aí o cara que é inteligente, o cara que escuta o nosso trabalho e escuta com respeito, e escuta como pesquisador, ele tá se antecipando, entendeu? Na carreira dele. É isso que ele tá fazendo. Ele não tá simplesmente tirando uma música como fã. Ele tá falando assim, ele fala, mano, se o Fábio tá fazendo isso, pô, não é o que ele tá fazendo. Aí ele vai ficar pra dentro daquilo que ele é, e aí ele se acha no som dele, e ele vira também uma referência. Então, quando a gente olha essas variedades que existem, e a gente começa a apreciar o talento e o dom que tem na vida de outras pessoas, a gente só cresce. E aí E aí